Inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, passam de 1 milhão e 200 mil registros até em pouco mais de dois dias. O prazo vai até 5 de junho. Na edição deste ano, estão isentos da taxa de inscrição quem vai concluir o ensino médio em 2015, matriculados em escolas da rede pública e também as pessoas que se declararem carentes. O valor da taxa é de R$ 63. As inscrições para a edição de 2015 devem ser feitas na página do Enem na internet. Então, vamos lá.